E aí galerinha, novamente aqui, só pra falar um pouco sobre a cidade e tal, não falar sobre a cidade em si, mas tipo, aqui é uma cidade bacana, grande, é uma cidade legal, o prefeito, enfim, não quero falar, mas uma coisa que eu notei é que tipo assim, é, logicamente que eu me lembro de várias propostas do prefeito, em relação ao esporte, ao lazer, só que eu cheguei aqui pra ver tudo isso, né? Pra ver tudo isso que o prefeito divulga nas páginas sociais e tal, só que aqui eu cheguei, cadê? Não tem nada que ele anunciou, entendeu? E eu me lembro, ele apoia muito a cultura, mas ele puxa logo pro futebol e esquece dos outros esportes que as pessoas tendem a praticar aqui, obviamente que eu vou defender também as outras pessoas e eu vou trazer também um, puxar a brasa pra o lado do skate, que aqui a gente não tem nada, vocês podem ver que a cidade é tipo, mascarada, uma parte asfaltada, outras partes não e, enfim, a gente anda no asfalto da terra e todo mundo se arrisca, pelo menos as crianças, os adolescentes, os adolescentes que a gente tem, e eles se arriscam a andar, né? Nas ruas que o prefeito asfalto, e eles correm riscos, enfim, também em Fortaleza aí, voando e por isso, mas a diferença de morar em Fortaleza e a diferença de ter uma cidade, porque lá também, não só, mas as secretarias, secretarias, elas influenciam muito a cultura, o lazer, aquela coisa toda aí, quase em todos os bais, porque se não tem uma quadra, tem uma polícia de skate, skatepark, ou seja lá o que for, e aqui não. Só que também aqui, pelo fato das pessoas andarem de skate na rua, as pessoas da cidade são super mal educadas, elas não entendem que, obviamente, que se não tem nada pra, não tem um local específico pra andar, obviamente que as pessoas vão andar na rua, né? Vão recorrer ao asfalto, que pouco asfalto que é na cidade. E eu notei que o da prazer aqui, as pessoas passavam cozinando, ah, sai do meio, super mal educadas, idiotas, que elas não entendem que é uma necessidade, mas enfim. Mas é isso aí, então eu queria saber do prefeito o que é que ele vai fazer aí pra melhorar a situação do lazer da cidade, porque não tem nada, é tudo mascarado.